Música Música Gostou Música Música Cambada chega para cá para comer Música 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 Oi Crenca Chega para cá A gente pega a farofa Música 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 Não capitão porque eu estava com uma dor de barriga Música 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 Vou pegar uma pedaça aí ó. Fogo volante! Capitão, vende lá os tiros. Vamos, vamos, vamos. Se preparar e mandar baracar os macacos. Se preparar no homem. Se prepara! Vixe, Capitão, leve uns 10. É fogo pra nós. Fica atento. A gente chupa tudo certo pra nós. Vite Ambe Aquilo. Fogo cruzado, jagunço policial. Vlعم! Vlja, 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 vlja! Vlja, vlja! Vlja, vlja, vlja! Vlja, 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 vlja! Vlja, vlja... Vlja, 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 vlja! Não, 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 não. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Mais um! Atenção com a parda! Recuar! Avustou! Perra o ferro! Perra o ferro! Toma macaco do inferno! 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 É fula-clampado! Toma macaco do inferno! Toma macaco do inferno! Toma macaco do inferno! Tchau. Mácar, que miserável. Música É, agora é que eu vou ser bago. Música 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 Capitão Passa fogo no mascarado? Não, abaixe as armas, ele salvou a minha vida. Música 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 Vamos negar, toma! Ah! Seu desgraçado! Música Música Música